A partir de agora, programa No Mundo do Samba! Maravilha! A com você se liga No Mundo do Samba! Oh, chegou! Se liga No Mundo do Samba chegou! Oh, chegou! Se liga No Mundo do Samba chegou! Oh, chegou! Se liga No Mundo do Samba chegou! Rota de ouro, eterno aroma O nosso show vai começar Tirando vai a baiana Me faz delirar Oh, ia, ia! Sou rosa de ouro, eterno aroma O nosso show vai começar Divino, divino são os anjos guardiões Que ao som dos seus arautos anunciam O bailar dos odores, essência das flores Perfumando as sagradas escritas Ao céu subir, em forma de oração, seduzir As antigas militações, cruzei As segras sagradas Ao fim de uma grande jornada No velho mundo cheguei E toda a nobreza fascinei Perfume de rosas No ar, paixão que faz sonhar É rosa essência O que de magia Alquimia Perfume de rosas No ar, paixão que faz sonhar É rosa essência O que de magia Alquimia Cidade de luz Cidade de luz Os corações apaixonados Que me convos A cura para os condenados De amor No meu Brasil Fui capricho da coroa imperial E hoje nesse carnaval Sempre o meu futuro Ele é grande salve, salve Mundo do samba Salve, salve Descivi Estamos chegando para mais No programa No mundo do samba Aqui na Descivi Todo sábado ao vivo Para todo o planeta Das 17h30 Até as 19h Muito obrigado a você Meu amigo E minha amiga Que já está aí conectado Do outro lado do computador Para acompanhar tudo o que acontece No carnaval de São Paulo E no carnaval do Brasil Antes de começar O nosso programa Quero aqui agradecer A equipe da Descivi Em especial ao Nil Fernandes Também a Cláudia Que é a nossa produtora Semana passada Como todos vocês acompanharam Uma virose Me pegou e me derrubou Não teve jeito Não consegui Vim até o estúdio Fazer o programa Mas o samba Tem que continuar O programa aconteceu O Nil apresentou Os nossos convidados Quero que eu mando um abraço Para a minha querida Bernadette Grande intérprete No carnaval de São Paulo Também ao Sidney França Que faz parte Da comissão de carnaval Da Moa Cidade Alegre Que aqui estiveram Com um bate-papo Muito descontraído Sobre carnavais Do passado E já visando Carnaval de 2009 O meu muito obrigado A você Nil Estou te devendo essa hein Nil Mas você conduziu Muito bem o nosso programa E eu agradeço Aos internautas Eu não sabia Que eu era tão querido assim Que esse programa Tinha tanta audiência Porque todo mundo Ficou preocupado comigo Muito obrigado Aí os e-mails Que eu recebi Durante a semana Perguntando Se você estava melhor Se você estaria hoje aqui Gente Muito obrigado Pela energia positiva Foi meio difícil Derrubou Mas a gente já está aqui Preparado para mais uma edição Do nosso programa Bom gente Começamos com música E com samba Da melhor qualidade Você gostou né Rapaziada Já ficou entusiasmadíssima Com esse começo De programa de hoje Ao som desse samba Que é o samba Da Rosas de Ouro Já deu para perceber O que vamos ter hoje Aqui nessa tarde Eu tenho a honra De receber hoje Sociedade Rosas de Ouro Uma das escolas Mais tradicionais Do Carnaval de São Paulo E que hoje Eu recebo convidados Muito especiais Eu começo com ela Que está aqui ao meu lado Ela que é a presidente Da escola de samba Rosas de Ouro Angelina Basílio Que dos presidenciados Os presidentes Da escola de samba Era aquela Que faltava aqui Na Just TV Muitos já estiveram aqui E eu quero agradecer Angelina Demais Pela tua presença Pela tua participação Um sábado à tarde A gente sabe que não é fácil Um frio desse Que está fazendo em São Paulo Programa ao vivo 17 horas e 37 minutos Horário de Brasília Estamos ao vivo Muito obrigado Angelina Basílio Pela presença Boa tarde Boa tarde Mas diz que pela internet Tem que dar boa tarde Bom dia Boa noite É que tem muita gente Que não está vendo ao vivo Então boa tarde Saudações Rosiana Salzinho Estamos aqui Com o prazer Que bom Então ao lado Da Angelina Basílio Ela que faz parte Da terceira geração Da família azul e rosa Você que não sabe Vai entender por que No decorrer desse programa Eu falo com a vice-presidente Da escola Camila Basílio Filha de Angelina Camila muito obrigado Pela presença Nessa tarde Obrigada pelo convite Raul E boa tarde A todos os internautas Então tá bom Agora a rapaziada Está perguntando Raul Essas meninas são lindas Apresente elas pra gente Então Angelina me apresenta Angelina Vamos começar lá Com o lado direito Enquanto eu levo o microfone Você apresenta pra mim Ao lado direito Ela está de vermelho Olha aí É Luana Luana Boa tarde Boa tarde Tudo bem contigo? Tudo bem É um prazer imenso Estar no seu programa E estou muito feliz De estar aqui E o frio Não tá com frio não Com essa fantasia toda aí? Mas depois que A gente entra no clima do samba Esquenta tudo Ao seu lado? Ao meu lado E fala que é Mel Isso Renata Mel Dá pra entender por que Mel? Renata Boa tarde Boa tarde Muito obrigada pela presença Prazer é todo nosso De onde surgiu esse apelido de Mel? Dos olhos Ah, dos olhos Dos olhos O Mel é dos olhos Muito obrigado por ter vindo Por nada É um prazer Então tá bom gente Nessa tarde O nosso bate-papo Com os convidados aqui da Rosas de Ouro Você pode participar com a gente Ao vivo Em tempo real De que forma? No site da nossa emissora Tem um espaço Na qual você coloca Aqui em cima Bem do lado direito Mande o seu recado Coloque o seu nome E a sua mensagem Eu peço para que você coloque também De que lugar do planeta Você está nos assistindo Para que possamos saber aí Até onde o nosso programa está chegando Eu quero aqui agradecer já o carinho De muitos internautas Que estão aqui Já participando Mandando perguntas pra gente Mas a gente começa pelo começo Né Angelina? Nós sabemos que você é presidente da escola Está aqui hoje pra falar De muitas coisas Dos carnavais da Rosas E também já do carnaval De 2009 Mas eu quero saber de você Eu sei que tem muita história pra contar Mas vamos dar uma resumida nisso aí Como surgiu Rosas de ouro na sua vida Vamos falar um pouquinho De Eduardo Basília Agora nesse momento E relembrar a história Da fundação dessa escola Que é uma potência Do carnaval de São Paulo Né? É Então O carnaval de São Paulo Né? Para os internautas saberem Três momentos Avenida São João Tiradentes E o polo Né? O samboto Mas a A Rosa de ouro começou Lá na Vila Brasilândia Ensaiando Nas esquinas Na rua E os quatro fundadores Né? Inclusive o senhor Eduardo Basílio Lutava por isso Com a Sociedade de Amigos De Brasilândia Um bairro De classe pobre ainda Né? Periferia de São Paulo Aliás Que a Brasilândia Está muito bonita Hoje em dia Depois que se passaram Trinta e sete anos E era muito preconceito Porque a gente Ensaiava na rua Você não tem noção O que é Uma bateria De escola de São Na frente da sua casa Nossa E a confusão Com os vizinhos Os vizinhos não sabiam Que a gente estava Preservando a cultura O folclore desse país Né? Também era 1971 70 70 para 70 Isso A fundação foi 71 Né? 71 E a gente ficava lá Na frente da casa Né? Na rua Ribeiro de Andrade Que era a antiga Rua da Feira Lá na Brasilândia No centro da Brasilândia É mesmo Na rua Félix Pacheco Agora Olha só E aí com o começo Como toda escola de samba Ai com certeza Só dificuldade Só dificuldade Muito preconceito Mas o Basílio já tinha E o seu José Luciano Tomaz O Dado Basílio Tinha uma visão Muito futurista E eles falaram Não, nós vamos ter uma sede aqui Uma sedinha E essa sede Inclusive chama Rua Otaviano Basílio da Silva Que é meu falecido avô também Que lutou muito No começo Foi um patronão Da Rosa de Ouro Falava Vai ensaiar aqui na frente Da minha casa Que ele morava também Na antiga Rua da Feira Na rua Ribeiro de Andrade E a gente Não, nós vamos ter uma sede E a sede era pequena Só que o preconceito era muito Os vizinhos chamavam A Baratinha Nossa A polícia chamava A Baratinha Sobrava pra todo mundo E acabava E saia o Raul Nossa Uma época difícil Muito difícil Muito difícil E você ingressou Foi no ano de 72 Que foi o ano oficial Da Rosa Na Avenida São João Sim O ano oficial Na Avenida São João Em 1972 Eu saí na ala dos nobres Com aquelas fantasias Pega uma É que nem Roupa de época Com roupa de época É que nem a porta-bandeira agora Roupa de época Isso foi Entre 73 e 74 Isso Mas aí em 74 A Angelina Basílio Foi porta-bandeira Da Rosa de Ouro Foi o Manézinho, né? Isso O Manézinho E naquele Era Lina e Manézinho Basílio falou Ai, as moças Têm muito preconceito Naquele tempo Tinha muito preconceito De desfilar numa escola de samba Hoje ainda existe Mas naquela época Vocês têm noção O que tinha de preconceito Naquela época E eu tive a felicidade De 1974 De levar o pavilhão Da Sociedade Rosas de Ouro Na Avenida São João Mas o carnaval Lá era com cordas Nem se sonhava Com internet Com tecnologia Imagina 1974 Eu tive essa felicidade De levar o pavilhão Da Sociedade Rosas de Ouro Eu estou percebendo Seus olhos brilhando Dá muita saudade Dessa época É A minha vida é A Rosas de Ouro É a minha missão, né? Então você vai ver muito Durante essa entrevista Quando eu falo Da Rosa de Ouro Meu olho brilhar Que é É bom ter passado Por todos os segmentos De uma escola de samba É isso mesmo Porque você Contou pra gente Que já começou Participando de aula Aí teve essa experiência Maravilhosa De ser Porta-bandeira Da escola Quer dizer Uma função maravilhosa E de muita responsabilidade Que é conduzir O pavilhão Agora as cores da escola O azul e o rosa E o nome Rosas de Ouro Eu já tinha aqui A pergunta da Aline De Interlagos Alô Aline Muito obrigado Pela sua participação Ela gostaria de saber Um pouquinho Da história do nome Rosas de Ouro Rosas de Ouro Vem daquela Condecoração Que a Princesa Isabel Recebeu Pela libertação Dos escravos Rosas de Ouro E as cores Azul e rosa? As cores Foi O começo Foi muito difícil Na verdade Quando a Rosa de Ouro Começou Em 72 73 Raul Não tinha Cores definidas Olha só Olha a curiosidade Não tinha cores definidas Aí o seu José Luciano Também falecido Você vê que Eu tenho uma responsabilidade Ímpar Porque os quatro Os quatro fundadores Já estão lá No plano espiritual Enfim E o seu José Luciano Achou uma É cômico Achou uma facilidade Em comprar Azul Ia ser rosa Tá Aí tinha uma liquidação Lá no 25 de março Aí o Basílio Muito Muito assertivo Muito Objetivo Falou Não Luciano Vamos ficar então Com rosa Azul e rosa E aí deu certo Deu certo E são cores maravilhosas Tá certo Olha você participa com a gente Evidente que nós vamos aqui Começamos contando um pouquinho A história da Rosas de Ouro Daqui a pouquinho Eu tenho imagens aí Do desfile de 2008 E você vai participando também Fazendo a sua pergunta Aqui em tempo real Para os nossos convidados Nessa tarde eu recebo Sociedade Rosas de Ouro Aqui no programa No Mundo do Samba Angelina O que eu quero saber de você agora É o seguinte Os internautas estão perguntando Pra gente Você contou que já passou Por vários setores Da escola Até chegar ao cargo máximo Que é o cargo de presidente Então você contou pra gente Foi Porta Bandeira Começou desfilando em ala E depois aí Vamos contar um pouquinho Dessa trajetória A gente está mais ou menos aí Em 74 No comecinho Da história da Rosas Depois de Porta Bandeira Como é que foi a sua trajetória O que já aconteceu Então A gente precisava Que a escola ficasse mais rica Eu fui ser destaque de chão Em 78 Porque não tinha destaque Em cima de carro Aqueles grandes destaques Que a gente vê agora Então eu fiz uma partezinha Muito bonita 78 Foi Salamanca do Geral É uma lenda Do Rio Grande do Sul Que a Rosa de Ouro Foi Vamos trocar o seu microfone Com a Camila Que acho que ela começou A dar umas pipocadinhas A gente vai trocar a bateria Vamos lá E aí eu fui destaque de chão E tive a oportunidade De sair no jornal Folha de São Paulo Olha só Naquela época Um vestido cheio de pedraria De paetê Naquele tempo era o auge Né 1978 Então eu fui destaque de chão E naquela época Os carros Gente Não é que nem é hoje Essas alegorias gigantescas Carros pequenininhos Bem modestos É lógico Não podemos comparar Então depois você foi Então destaque de chão Passando essa fase Qual foi o outro cargo? Então aí A gente começou a amadurecer É uma mutante É uma mutante Ai com certeza Aí em 1980 81 Diretora de ala A gente pegou a responsabilidade De 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 100 componentes Na época já eram 100 componentes 80 componentes Agora a profissão levantou Para mim Que você foi diretora Da ala dos baleados É isso? Nossa É verdade Verdade mesmo É com a Diretora administrativa Da Rosa de Ouro Ana Paltrinieri Alô Ana Um beijo para você É isso aí Um abração para a Ana Diretora administrativa Da Rosa de Ouro E então Ana Paltrinieri E Angelina Basílio Ala dos baleados E a gente confeccionava A fantasia Ajudava os próprios componentes A confeccionar A sua própria fantasia Você lembra quem batizou Esse nome Por que dos baleados? Não é Porque assim A gente trabalhava O dia inteiro E a gente Ali no centro da cidade Ali na rua Santo Amaro É Confeccionar A nossa própria fantasia Entendeu? Você Então Ah nós estamos baleados A cidade é baleado Não tinha jeito Temos que fazer A nossa fantasia Tá certo Vamos continuar contando A história da Angelina Aqui resumindo Porque o nosso tempo é curto Aí então Você passou a ser diretora De ala Aí depois a produção Me levantou aqui também Que você em 87 Assumiu a equipe De diretoria da escola Colaborando como secretária E diretora social Aí já passou a fazer parte Já Diretamente Diretamente Das atividades da escola Atividades da escola Fazer festas Eventos No social Sim Aí o trabalho começou A ficar muito sério Raul Daí pra frente Começou a ficar sério Não que isso não era Mas aí passou a ser Realmente um trabalho mais Começou a focar Já a aprender Montar a escola Enfim Depois em 90 Eu fui diretora de carnaval Nos anos 90 Aí a coisa começou A ficar bem séria mesmo Então tá certo gente Eu vou Vou deixar a Angelina Descansar um pouquinho Porque ela falou um pouquinho já Eu vou falar com a Camila agora Que é vice-presidente da escola Camila Você que na abertura Do programa Eu disse Que faz parte Da terceira geração Muita gente Conhece você De nome Muita gente Os componentes do Rosas de Ouro Sempre estão percebendo A presença muito marcante Agora da Camila Cada vez mais Na quadra da Rosas A gente quer saber Como foi A sua história Na Rosas de Ouro Conta pra gente Até hoje Até hoje Bom Raul Em agosto Agora de 2008 Vou completar 27 anos Então vou completar 27 anos Na Rosas de Ouro Como é que é nascer Pra ser gerada Dentro de uma quadra De escola de samba Praticamente Né Sua mãe lá Passando por essas mutações Todas Mudando de cargo Em cargo E aí nesse momento Surge Camila Basile Bom Pra mim Eu acho Eu acho simples Falar minhas trajetórias Na Rosas de Ouro Por que é simples? Porque eu nasci O Rosas de Ouro Eu já tinha 10 anos De existência Então Sempre Compartilhei com a minha mãe Aos ensaios Os desfiles Desde pequena Então quando eu tinha 3 anos Eu já sambava Já tava lá Querendo sambar na frente da bateria Aí fui crescendo Meu primeiro ano de desfile Eu tinha de 6 pra 7 anos Olha só Já desfilei Só que aí eu desfilei Na verdade Eu fui apenas no desfile Era a apoteose Que chamava Não tinha das campeãs Na verdade Não se chamava desfile das campeãs Então aí O meu primeiro ano Foi desfilando No desfile das campeãs Da apoteose Porque a minha avó Não queria que eu desfilasse E aí eu quis De qualquer jeito Basti o pé E fui desfilando Na avenida toda De braços dados Com o meu avô A partir desse ano Aí a minha avó Não pôde mais falar nada Porque aí eu quis Desfilar Já tava envolvida Entendeu? Aí não teve jeito Aí eu comecei a participar Realmente Principalmente dos desfiles E sempre fui destaque da escola Então eu já iniciei Na Rosas de Ouro Desfilando em cima De carro alegórico Tendo que na minha época Já eram carros maiores Então eu já tenho a experiência Você lembra qual foi o primeiro ano Que você desfilou? No Abriá-las Porque você veio A gente conhece a Camila E revenda esses desfilhos Que a gente mostra Muitas vezes aqui Sempre no Abriá-las No símbolo máximo Da escola Que é a Rosa Você lembra? Mais ou menos? Mais ou menos Exatamente Eu desfilei Raul Acho que Foram dois anos Não Acho que três anos No terceiro No quarto carro Depois eu fui para o Abriá-las Mas não Inicialmente Inicialmente não foi no Abriá-las Eu era Não Então foram três anos No terceiro E no quarto carro A partir desses três anos Eu fui para o Abriá-las Mas não no símbolo máximo Da escola Eu desfilava de apoio mesmo Então eu fazia parte do carro E aí onde o carnavalesco me colocava Eu ia E aí depois Acho que também de uns três, quatro anos Aí eu fui para o símbolo máximo da escola Então hoje eu represento o símbolo da Rosa de Ouro Que é uma das rosas Então eu sempre desfilo no mesmo lugar Então vocês sempre vão me ver no Abriá-las Provavelmente dentro da Rosa Tá certo E quando você passou Quando a coisa ficou séria para você Nós conversamos com a Angelina agora E ela chegou em um determinado ponto Ela me falou assim A partir desse momento Raul a coisa ficou séria Então conta para a gente Você hoje é vice-presidente da escola E aqui nos bastidores Comentávamos que você está desenvolvendo um trabalho Muito intenso hoje na escola Quando foi, a partir de que momento Você passou a praticamente Trabalhar ao lado da tua mãe Nesse cargo de vice-presidente da escola Então, é... Para todos que não sabem Eu me formei em cirurgia dentista Então, eu sou dentista Eu me formei, Raul, em 2004 Então, a partir de 2005 Eu comecei a me envolver mais na Rosas de Ouro Em... Assim, em 2005 Era período... Eu dividia, né? Então, o período da manhã Eu trabalhava como dentista E o período da tarde Eu ia na Rosas de Ouro A partir de 2006 Raul, que eu comecei a ir na Rosas de Ouro Com mais frequência Então, realmente Estar lá Presente Durante o dia mesmo Inteiro E hoje Eu estou lá durante o dia inteiro mesmo Trabalho como dentista Em alguns períodos Então, assim Quem quiser ser atendido pela doutora Camila É em horários especiais Entendeu? É, Rosas de Ouro 100% Agora, Rosas de Ouro 100% E como vai trabalhar com a sua mãe? Ah, eu acho que... É difícil falar Porque eu também Sempre estive presente na Rosas de Ouro Em todos os momentos Comecei a participar Desde 2005 Como eu falei Mas... Anteriormente Eu sempre Estava presente Assim Em observação, né? Então, a partir de 2005 Estou presente Tomando algumas atitudes Alguns posicionamentos E acho que eu estou lá Para ajudar Então, eu... Quero ser assim Além de... De vice-presidente A amiga da minha mãe Para ela me contar Comigo em todos os momentos, né? Angelina Como é trabalhar com a sua filha, Camila? É bom Eu gosto de trabalhar com ela Porque ela é exigente Não sei se é o signo Ou a criação Dentista É todo detalhista É verdade E tem muito a ver com a escola de samba Porque escola de samba Também é muito detalhe Muito detalhe Então, ela está se dando muito bem E ela foi criada lá dentro Então, tem uns detalhes Que ela me lembra E a juventude, né, Raul? Vocês têm uma juventude Que... Sabe... Não, ela me alerta De algumas coisas Eu estou muito feliz De trabalhar com a Camila Viu? Olha, vou agora começar aqui As perguntas dos internautas Que já estão aqui A audiência é maravilhosa Muito obrigado, gente, pelo carinho O Felipe de Fortaleza Quer saber de todos os convidados Todas as meninas Convidadas, né? Hoje surge uma maravilha Felipe de Fortaleza Alô, Fortaleza Um abraço para todos vocês Quais os desfiles marcantes para cada um? Difícil, hein, Felipe? São tantos, mas Qual o sile marcante Que não sai da mente de vocês? Quem começa? Só vale um, hein? Angelina, comecei Ah, eu gosto Porque, assim Eu nunca... 2005 A Rosa de Ouro foi A penúltima escola de Slar Então, estava clareando, né? Você entra no escuro E vai clareando Então, o céu está vazio E rosa, Raul Aí eu falei assim O que está acontecendo aqui? E o enredo belíssimo 2005 Mar de Rosas E aquele céu azul e rosa Cor da minha entidade Da minha Rosa de Ouro Foi emocionante Um samba lindíssimo Claro que tem muitos outros caravais marcantes Não é porque esse é da gestão Angelina Mas... Foi especial Foi especial Aquele céu azul e rosa Depois que a gente assistiu a transmissão Que a gente vê que a Alessi Chico Os Chico Os comentaristas Ficaram emocionados Ao ver o céu azul e rosa Aproveitar Alô Chico Pinheiro Um abraço para você Ele que nos assiste Sempre está assistindo a gente Sempre manda e-mails Alô Chico Pinheiro Um abraço para você Camila Carnaval especial Para mim também foi o carnaval O nosso desfile de 2005 Por que? Eu esqueci de contar essa Eu também desfilei na comissão de frente E essa experiência para mim foi muito emocionante Mas teve uma curiosidade Raul Eu só apareci na avenida mesmo Então assim O público chegou a me ver apenas três vezes Durante o desfile inteiro Porque eu representava uma personagem Que era Santa Clara Santa Isabel Então eu ficava dentro de uma capela Como se fosse uma capela E eu subia em alguns momentos no samba E só foram No caso na avenida Só foram três momentos Então foi o meu desfile mais angustiante Porque eu estava lá dentro de uma caixa E vindo todo mundo cantando E aquela vibração ia lá dentro Então assim Por isso que para mim foi marcante Foi muito bem sacrificante Foi, foi, foi muito Só foram os momentos no desfile todo saindo Foi muito sacrificante para mim Muito, muito, muito E aí Luana Um carnaval especial Na Rosa de Ouro Que você conta pra gente Por incrível que pareça Também foi o ano de 2006 Que eu saí na comissão de frente também Foi uma experiência muito legal para mim Que sempre sambei Sempre sorrindo E foi um desafio Porque a comissão de frente Representava o quadro e do personagem E eu tinha que estar representando Encarando um personagem mesmo Foi bem trabalhoso, né? Foi um desafio E todo mundo pensa que Tem toda aquela imagem De rainha Sempre tem que estar sambando Só sabe sambar Foi um desafio que eu consegui levar E foi muito bom Para mim Foi o melhor para mim E aí Mel Lembranças de um desfile Que você pode contar pra gente Na Rosa? Sim, eu estou há três anos Na Rosa de Ouro Então o meu primeiro desfile Foi em 2007 Por isso foi o marcante pra mim Eu estou começando agora Na Rosa Mas estou amando Que legal então Que legal então Mais perguntas Dos nossos internautas Muitas perguntas Já que tem muitas perguntas Aqui sobre o carnaval Já de 2009 Eu vou fazer o seguinte Angelina Dando um break Naquela história Que a gente estava fazendo Até por uma questão de tempo Carnaval de 2008 Rosa essência O eterno aroma A escola fez um desfile fantástico A Dias TV fez a cobertura Mostrou aqui E a escola não conseguiu O campeonato Acabou ficando aí Por 0,25 Da escola que foi a campeã Que é a vai vai E acabou com o quarto lugar Que avaliação você faz Deste trabalho Rosa essência O eterno aroma Um carnaval vitorioso Você já falou 0,25 Só de não ter quebrado Nenhum carro Não ter acontecido Nenhum incidente Com a Rosa de Ouro Eu me sinto Como presidente Falando em nome da nação Azul e Rosa Vitoriosa E o carnaval Está cada vez mais competitivo É Um leque que cai Da comissão de frente É uma Uma pluma que cai Você perde carnaval Para você ter noção A Rosa de Ouro 0,25 Do campeão E foi quarto lugar Então Eu me sinto Como eu falei Vitoriosa De passar tudo bem De não acontecer Nenhum incidente Eu já me sinto Gratificada E vitoriosa Ele que estaria aqui Com a gente Mas em virtude De um compromisso Estará mais A frente conosco E foi o carnavalesco Que estreou esse ano Na escola Que é o Jorge Freitas Belo trabalho do Jorge Belo trabalho Um carnavalesco De ponta De categoria Nossa gente Eu estou aprendendo muito Com o Jorge Freitas Porque eu falo assim Escola de samba Rosa de Ouro Em escola de samba A gente sempre está aprendendo Raul Eu vou completar 37 anos Agora em outubro Que eu estou na Rosa de Ouro E todo dia É um aprendizado A gente nunca se forma E nunca faz Pós-graduação não E com o Jorge Freitas Eu acho que Que nada é por acaso Que o Jorge Freitas Tinha que passar Pela Rosa de Ouro E nos ensinar Esse trabalho Mais apurado De acabamento De alegoria Mesmo de fantasia Esse conhecimento Que ele tem Ele é o detalhe Do detalhe E tem tudo a ver Com a sociedade Rosa de Ouro Está fazendo um grande trabalho Vamos relembrar então Como foi esse desfile Nós temos um vídeo Com alguns Dos melhores momentos Da Rosas de Ouro No Carnaval de 2008 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais bate-papo Com esses convidados Especiais Aqui no nosso estúdio Rosas de Ouro No Mundo do Samba Vamos acompanhar A gente volta já Pode soltar É só pra gente passar É só pra gente passar Só pra gente passar Olha pra gente Se você não conhece Se você não conhece Venha conhecer Venha por nervosas Vem aí mais uma escola de samba Na nossa passarela Vem sociedade Rosas de Ouro A passarela de vocês A vivia Rapazes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegou o grande momento Chegou o grande momento É pra sair do chão geral No nosso O Tornado Chegou o grande momento O Tornado Ao nosso Senhor, pelo amor do nosso Senhor Para você chorar, eu despedimo os dois Eu vou amar, eu despedimo os dois Eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar O que é que eu curo? Eu vou amar, eu vou amar Eu vou amar, eu vou amar Música Humana dos odores, essência das flores, perfumando as sacadas espiritas. Humana dos odores, essência das flores, perfumando as frutas de lação. A céu subir, em volta do outro lado, se reduzir. As antigas civilizações, nos ver, até as sagradas no fim. De uma dançada, no mundo é o bom, eu cheguei. E toda a pobreza fazia, eu fui de volta, no ar, paixão de paz. Humana dos odores, essência das flores, perfumando as frutas de lação. A paixão que faz, é uma presença, é uma presença. O que se batia, a um milagre, a uma cidade no mundo. E o que se batia, a um milagre, os moradores, a um milagre. E o que se batia, a um milagre. O que se batia, a um milagre, os moradores, a um milagre. E o que se batia, 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 a um milagre. Música Música É isso aí, para uma escola que começou a sua trajetória na Vila Brasilândia. Com 140 componentes e você acabou de ver esse espetáculo que foi para a Avenida, um salto muito grande, né Angelina? Eu quero continuar conversando com você aqui no nosso estúdio, falando sobre, voltando até para a sua trajetória, que nós comentamos aqui sobre a sua trajetória até chegar a presidente da escola, que muita gente acha que um presidente da escola de samba cai de paraquedas, não é bem assim. É isso que a gente está mostrando. Você também coordenou a Comissão de Frente? Olha, também coordenei a Comissão de Frente. Mas aí foi em 1997, coordenou também. Noventa e sete a dois mil e dois? Não, é porque estava assim, estava mudando os componentes integrantes da Comissão de Frente. Aí o Brasil, pega esse desafio, porque acompanhar a Comissão de Frente não é fácil. Nossa Comissão de Frente agora amadureceu. Alô, Júlio César? Muito obrigada. Várias vezes ganhou o prêmio, né? Várias vezes. Esse amadurecimento do Júlio César, até esse amadurecimento, nós tínhamos que acompanhar a Comissão até a Avenida, porque é quesito. Então tinha que ir no mesmo ônibus, verificar traje por traje, enfim, fantasia por fantasia, que é, como eu falei, é quesito, conta ponto. Enfim, eu fiz mais esse trabalho também. Tá certo, então. Agora, Carnaval de 2009, o trabalho já começou, né? E o que as pessoas... Eu vou tentar resumir, gente, que são muitas perguntas aqui. Pra todos que estão perguntando, no final eu vou dar o nome de todo mundo, tá? Porque tem muitas perguntas repetidas. O Carnaval de 2009, bem-vindos à Fábrica do Sonho. O que você pode passar pra nação azul e rosa desse Carnaval? É, a Sinop já tá disponível no site. É um enredo muito mágico, é gratificante, porque a gente vai lembrar, inclusive, a visão que o Eduardo Basílio tinha nos anos de 1979, quando a gente mudou da Brasilândia pra Friguesia do Ó, que a gente foi pra Marginal Tietê, e que lá era um brejo, e o Basílio teve essa visão de ver o futuro da cidade crescer, que ele falava, filho, eu quero ir pra um lugar que ninguém reclame do barulho, e ele avistou aquela área ali, aquela área municipal, junto à ponte da Friguesia do Ó. E a rosa de ouro só pode ser grande, viu, Raul? Porque, é, não, não, sabe, me deu até um branco agora de lembrar do Basílio. E já em 1979, quando a gente começou a construir a nossa quadra lá, nosso sonho era ter um lugar coberto pra ensaiar, que os vizinhos não perturbassem, que a baratinha vinha todo ensaio. Lá na Brasileira. Lá na rua. E que a gente ensaiasse tranquilo. Aí em 1979, quando a gente começou a construir a quadra lá, tinha uma placa enorme. Breve, Sociedade Rosa de Ouro. Breve, A Cidade do Santo. Se eu não me engano, está no site essa foto, se eu não me engano, na sessão arquivo, alguma coisa assim. Tá, eu não, eu tenho essa foto. Eu acho que está, mas a gente mostra na semana que vem pra você. Quer dizer, naquela época, o Basílio já... Por isso que a Rosa de Ouro cresceu tanto. Em 1979, o Basílio já pensava na Cidade do Samba. Ele era um visionário, né? Um futurista. E esse enredo mágico, bem-vindos à Fábrica do Sonho, tem muito a ver com essa saga, essa saga de todo sambista, de transformar o sonho em realidade. Certo? De construir um carro alegórico, confeccionar as fantasias. Então vai ter os aderecistas, sim. Os marcineiros, as costureiras. A Fábrica do Sonho, somos todos nós, componentes, que vamos distilar na Rosa de Ouro. Eu vou contar tudo, não, Raul. E tem algumas coisas, algumas surpresas que o Jorge Freitas quer... Vamos trazer aqui, vamos trazer ele aqui pra contar mais detalhes. Camila, tem uma pergunta pra você aqui, até já, sobre o Carnaval de 2009. Que é o seguinte, a Rosa foi muitas vezes campeã na década de 90. Já tem seis títulos aí no seu currículo, né? E tá um tempinho aí num jejum, não consegue ser campeã do Carnaval desde 94. E a pergunta é pra você, não tô achando aqui, são tantas perguntas chegando que o computador vai atualizando, gente. Vocês me desculpem. Mas a pergunta é assim, o que falta pra Rosas de Ouro ser campeã do Carnaval paulistano? Eu achei, Sérgio, Sérginho da Tom Maior, Camila, como vice-presidente, o que falta na escola pra ganhar finalmente o Carnaval? Na sua opinião. Oi, Sérgio. Bom, eu acho que todos podem ver, através de nossos desfiles, o Carnaval que a Rosas de Ouro apresenta, né? Nós sempre trazemos um Carnaval pra gente realmente ganhar. Então, nós saímos sempre vitoriosos da quadra, né? A gente sai com os carros, com as fantasias, os componentes. E quando a gente entra na avenida, na verdade, é que a gente começa a perder pontos, né, Raul? Nós saímos com todos os quesitos 10, né? Só que quando a gente entra no sambódromo, depois que toca a sirene, que a gente começa a perder pontos. Na verdade, eu acho que é muito difícil falar o que falta pra gente ganhar. Eu acho que a gente, todo ano a gente luta pra ganhar o Carnaval. Então, todo ano a gente mostra um belo desfile e eu acho que isso é só ver realmente o desfile da Rosas de Ouro, que você vai ter isso como prova. E não depende isso também só da gente. Nós temos os jurados, cada um tem a sua cabeça. Então, ele tá analisando ali o Carnaval e apenas em 65 minutos. Então, são vários envolvimentos. Então, pra gente, eu acho a comunidade da Rosas de Ouro, a gente sempre sai campeão. Depois dos 65 minutos, principalmente depois que apresentamos um belo desfile, que não teve, geralmente, graças a Deus, a gente não anda tendo nenhuma intercorrência, nenhuma ata. Então, eu acho que pra nós, da Rosas de Ouro, da comunidade, nós somos vitoriosos todos os anos. Então, eu acho que é isso, Raul. Tá certo, Serginho, da Tão Maior, pra responder aí a sua pergunta. Angelina, continuando a sua história, A Rosas de Ouro, principalmente na década de 90, quando ganhou vários carnavais, começou no finalzinho da década de 80, viagens com shows pra fora do país. Eu queria que você comentasse agora, você e a Camila, que tenha vontade pra conversar com a gente, as meninas vão participar também, sobre essa parte da escola, que começou a crescer, era pequena, e de repente se tornou uma escola empresa. É isso que eu gostaria de abordar aqui nesse momento, que vocês explicassem para os internautas o que é uma escola empresa, e a gente já entrar nesse assunto aí, de como foi a escola pequenininha, de repente começar a fazer shows, e ter até um departamento dentro da escola, só cuidando desse setor, e fazendo show aí, em diversas ocasiões, em diversos lugares do mundo, não só no Brasil, né? Com certeza, uma visão empresarial do Eduardo Basílio, o que é? Trabalhar o ano todo, com horário comercial, e atender comercialmente, como se fosse uma empresa. E nós temos o departamento de eventos, desde de volta de 1984, com a nossa falecida Vera, Vera, que Deus a tenha, Vera Lúcia, nossa diretora, eterna diretora de eventos da Rosa de Ouro, que aguentava o Eduardo Basílio, que perseverava, que ele falava assim, o samba tem que sair da senzala e ocupar os palácios. O que seria? A gente ia em grandes bufês, e hoje em dia a gente vai em casamento, entra na privacidade das pessoas, vai no aniversário, vai no casamento, tem eventos corporativos, enfim. Mas Basílio perseverou muito, era que nem vender areia no deserto, mas como? Uma escola de samba? De São Paulo? Faz um show de escola de samba? E a gente foi, muitas oportunidades, em 1989 nós fomos para o Japão, a convite da prefeitura de Nagoya, eu tive a oportunidade de ir também, e aí foi, Japão, Europa, Portugal, El Salvador, Jamaica, agora recentemente, há uns dois meses atrás, né, Peru. Falei a fala. Hã? Peru. É, fomos para o Peru. Fomos para o Peru, não fomos? A viagem foi do Peru? Não, estou brincando, foi muito, foi uma experiência muito legal, fomos representar o Brasil, na cidade de Tacna, o carnaval de Tacna, então o Rosas de Ouro representou o Brasil, viu Raul? Lá no Peru, na cidade de Tacna, nós fomos muito bem, é, recepcionados, aliás, eu quero mandar um beijo para todos, de Tacna, nos apaixonamos, viu, pela, pela, pela população, viu Raul? e passamos por um terremoto lá também, viu? Nossa! Foram experiências, nunca mais, inesquecíveis, Raul. Falando um pouquinho, então, da parte de eventos, eu acho que, hoje, nós estamos numa reformulação, né, no nosso departamento de eventos, é, para melhorar ainda mais, a qualidade de nosso show, porque, como, é, como eu sei na história, né, foi o meu avô, o Eduardo Basílio, que teve essa visão, de levar, um pouquinho da escola de samba, para as pessoas que não conheciam, como a minha mãe disse, então, levar nas casas das pessoas, que, é, tem o maior poder aquisitivo, e não conhecem o mundo do samba, e, a Rosa de Ouro foi pioneira, né, nisso, Raul? Então, hoje, nós já estamos há 20 anos, acho que no mercado, por isso que nós temos que, sim, ser a melhor, termos algum, diferenciais. Como funciona o show da escola? Como vocês, a Angelina falou aí, até, hoje o samba já está chegando aos palácios. Já chegou aos palácios. Mas como, como funciona o show? Mas agora, Raul, tem um, nós temos que correr, a fila anda, a fila anda, não desistimos nunca. O mercado, o mercado, Camila, está muito, Raul, está muito competitivo. Todas as escolas fazem show. Verdade. Como a Rosa de Ouro foi pioneira, nessa questão, então nós estamos correndo, né, com esse mercado competitivo, e mostrando mais, inovações, mais inovações, mais qualificação para esse show, descobrindo novos talentos, da própria Rosa de Ouro, entendeu? Né, Camila? A Camila está aí, todo dia inovando, e graças a Deus, toda semana, a gente faz show. Então, o show, na verdade, para qualquer tipo de evento, a escola acaba se adequando, é isso? Isso mesmo, Raul. Na verdade, assim, nós temos uma, uma formulação básica, que é composta, mais ou menos, por 28 componentes, né, integrantes do nosso show. Esse é o show que nós levamos, assim, que na verdade, é o mais contratado, né, Raul? Então, a gente leva uns 13 componentes da bateria, algumas passistas, mestre, ele porta a bandeira, o intérprete, o cavaquinho, e aí, assim, dependendo do que também o evento oferecer, a gente vai se adequando. E é muito aceito no mercado, de formatura, muitos eventos corporativos, festas de 15 anos, casamentos, casamentos, também, então, assim, eu acho que hoje, já virou até um, principalmente nas formaturas, ah, não vai ter escola de samba, e casamento também, é muito esperado, o show de escola de samba. Então, assim, eu acho que, quem quiser contratar o Rosas de Ouro, né, é só ligar no 3931 0608, falar com a Camila, que sou eu, ou com o nosso diretor de eventos, que é o Márcio, que estaremos à disposição, ou entrar no site, né, www.sociedaderosasdeouro.com.br. E tirar a dúvida. E as meninas que estão em parte desse show, conta pra gente, Luana, uma história engraçada de um show, o que aconteceu num show, já aconteceu, como é que é, assim, trabalhar com a Camila nos shows, conta pra gente, coisa dessa sua experiência, tá bastante tempo já fazendo show com a escola? Faz um tempo já, é, histórias, tem várias, assim, engraçadas, algum escorregão, algum, é, O pessoal dá loucura, né, é, como você tá num casamento, aquela formalidade toda, todo mundo vai pra festa, e de repente, a bateria, e vocês já entram, como é que é? Isso, primeiro entra a bateria, depois, entrar uma de cada vez, né, mostrar o samba, um pouco de cada uma, mas é muito legal, assim, muito divertido, é um grupo bem animado, família, bem legal. Mel, tem dia que a Camila me falou que são vários shows aí, numa noite só, tem que estar bem preparada pra aguentar esse ritmo, hein? Tem, tem que se preparar, alimentação, beber muito líquido, pra aguentar. Não tá certo, olha aí, Raul, aproveitando, desculpa interromper, o meu diretor de eventos, o Marta, acabou de chegar, eu queria que os internautas, né, conhecessem ele também. Vamos apresentar, vem aqui, vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo, pra não falar, pra não dizer que ele não veio, vem cá. Pra dizer que ele não veio, opa, vamos colocar o nosso diretor de eventos, o Marta. O programa ao vivo é isso aqui, vamos focalizá-lo, ele acabou de chegar. Outra coisa que eu quero também pegar um gancho, eu também militei, militei é bom, hein, trabalhei na diretoria de eventos, com o Eduardo Basílio, que você gosta muito de falar, do saudoso Eduardo Basílio. É o público aqui, os internautas. É, então, ele, o meu recorde, eu falo, não vou falar meu recorde aqui não, pros internautas, de trabalhar em eventos, Raul, trabalhei em eventos também, com a Vera Lúcia. Não tem estudo. Não, não, também não, não. Mas eu trabalhei em eventos, com a Vera Lúcia e com o Eduardo Basílio, viu? E vocês, eu fico muito feliz de vocês falarem em eventos, mas nunca tá bom, viu, Márcio? Nunca tá bom. É, Raul, eu não sei, eu queria que o Márcio falasse um pouquinho também, porque além do nosso show, nós não, nós oferecemos um outro tipo de produto também, que o Márcio poderia falar. Opa, rufem os tambores. Vamos lá. É, a Rosa de Ouro é conhecida pelo show, né, pelo show que ela, como a Camila já disse, presença em eventos corporativos, comemorativos, esportivos, em geral. Nós temos um novo produto também, que tem alguns grupos já fazendo pelo mercado, e a gente também tá adaptando, que é o Rosa Samba Tronic, que é uma mistura da bateria com o, a música eletrônica, né? Não, fala de novo, como é que é o nome do produto? Rosa Samba Tronic. Saúde! Exatamente. Como é que é essa história? Conta de novo, ela é mais devagarzinho pra eu entender. Rosa Samba Tronic. É uma mistura... Tem que comer? Não, não. É de curtir. É uma mistura do samba com a música eletrônica, né? Então, assim, pro público em geral, principalmente o público jovem, tem bastante mercado, é um evento que a gente presencia muito em baladas, o público jovem eles adoram, e é o que a gente tá inovando aí. Fora isso, assim, no foco de empresas, a gente tem o que nós chamamos de oficinas, né? Que seria o quê? Seria trazer pra dentro de uma empresa um pouco do dia a dia da escola de samba. Então, a gente adapta, de acordo com a empresa, como funcionar, assim, uma escola de samba e a empresa. Então, eles vão lá, a gente ensina eles como montar uma fantasia, como tocar uns instrumentos, e no final tem um desfile legal, assim, uma apresentação do show Rosas de Ouro, todo mundo em conjunto, e isso é muito visado, assim, pra eventos corporativos, assim, fica um trabalho bem legal mesmo. Vocês estão chiquem. Pra quem começou na rua, correndo a polícia, e chegando nesse nível aqui, eu não vou deixar você falar muito, se for uma questão de coerência, porque o rapaz fala bem, se ele continuar falando, ele vai roubar o meu lugar daqui, então é complicado. Eu vou fazer, os internatos são desesperados aqui, eu vou tentar ler, me desculpe, isso aqui é tanta gente, o assunto é tão bom, mas eles vão voltar com certeza. Ricardinho tá mandando um abraço pra você, agradecendo pela homenagem que você fez pra ele, na quadra, e pela foto que você entregou ontem pra ele, manda um beijo pra ele. Ai, Ricardinho, é isso aí. Ai, o Ricardo me emociona. A Rosas de Ouro tem o projeto, samba se aprende na escola, e responsabilidade social. E o Raul, o Ricardo, desfilou com a gente. Tá certo, mais perguntas aqui, cadê, cadê, cadê? Gente, é tanta gente, que a gente fica até perdido, o pessoal vai, vai ficando bravo. Olha só, Silas Augusto, compositor, parabéns, presidente, a nossa sociedade está com você, já estou quebrando a cabeça aqui, fazendo samba, grande compositor, hoje é campeoníssima, é o Silas, vamos no abraço. Silas, boa tarde, Silas, assim você me emociona. Nossa, já ganhou muitos, sambas lindíssimas na Rosa de Ouro. Falou, Silas. Ô Camila, o Vanderlei do Tatuapé, quer saber se como vice-presidente, você ainda tem vontade de continuar saindo como destaque, na escola. Ela não para, o Vanderlei. Vanderlei, eu desfilo, desfilo, eu não parei, então assim, na verdade, no desfile, eu desfilo no Abri Alas, tá bom? Eu não desfilo no chão, eu desfilo no Abri Alas, então, o Carnaval de 2009, pode ligar lá na hora que o Rosso de Ouro for desfilar, ou esteja presente no Sambódromo, no Abri Alas. O Tiago de Arujá, ele manda um abraço aqui, um beijo para, cadê, cadê? Não estou achando aqui agora, mas foi outra mensagem. Ele gostaria de saber da Angelina, como você vê, qual seria o principal motivo da Rosso, a cada ano, aumentar o número de simpatizantes e torcedores, por exemplo, aqui, de Arujá, que é o fim do mundo, é nada. Não para de crescer a torcida da Rosso de Ouro, no momento que ele fala, não consegue ser campeã. Com certeza, mas é o trabalho que a gente mostra, aquele trabalho vitorioso, aquele trabalho sério, que deu a oportunidade, você tinha a Rosa Essência, com aquele aroma, com aqueles perfumes, com aquele trabalho, nossa, então, só pode aumentar o simpatizante e os torcedores. Você pode perceber que a Furacão Azul e Rosa, alô Vinícius, alô Miguelzinho, está aí, aumentando sempre, sempre, a cada ano lá, nas arquivocadas do Sambódromo. Está certo. Tiago pediu, manda um beijo para Raíla, é isso? Raíla, e para Michele, adoro todos vocês, muito obrigado ao Tiago. Você tocou em projeto social, nós vamos trazer aqui a Vanessa, mais breve, para falar sobre isso, mas como, dá só uma pincelada, esse projeto social, ele acontece, praticamente, diariamente, o ano todo, sem parar. foi fundado pelo Eduardo Basílio, em 1995, o projeto Samba se aprende na escola, nós estamos, o ano passado, a gente estava com 23 oficinas, puxei a orelha da Vanessa e falei, vamos reestruturar essas oficinas, porque as pessoas que são leigas, que não conhecem a escola de samba, eu estive recebendo, umas pessoas, uns empresários, essa semana passada, almoçaram comigo, Angelina, não tenho noção, que uma escola de samba trabalha o ano inteiro? Sim, com projetos sociais sérios, com requalificação profissional, manicure, cabeleireiro, artesanato para terceira idade, e oficinas focadas também, para a escola de samba, que é a bateria Mirim, mestre Salle, porta-bandeira, samba no pé, com a professora Eve. Logo, logo, Vanessa, um beijo no seu coração, quero você aqui, para explicar detalhes, de cada oficina, de como funciona, você falou em comissão de frente, alô Júlia, alô comissão de frente da Rosas, a transmissão da TV aberta, não mostrou a coreografia toda, da comissão de frente da Rosas de Ouro 2008, e nós, do No Mundo do Samba, registramos este momento para você, e você confere, nesse momento, um vídeo especial, com a performance, da comissão de frente, da Rosas de Ouro, no Carnaval de 2008, está pronto o vídeo? Vamos assistir então, daqui a pouquinho, a gente volta, não sai daí não! Música 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 Amém. 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 É isso aí, comissão de frente da Rosas de Ouro, destaque para você aqui no mundo do samba. Lembrando você que chegou agora e falou, puxa, perdi o programa, me atrasei, estava vendo o jogo do Corinthians lá e aí você atrasou mesmo. Não tem importância. Amanhã este programa estará disponível no YouTube, no Google e também no site da Just TV, através do link que vai direto aí para o nosso programa. Você anote o site do nosso programa, você pode acompanhar aí todas as reprises, conferir. E toda semana a gente recebe um convidado aqui, convidados das escolas de samba, www.nomundodosamba.justtv.com.br. Ou então aqui no site da Just TV, vá aqui em programas, procure no mundo do samba e aí automaticamente você será direcionado para o site do nosso programa. Então, aí é só clicar em reprises. Angelina Basílio, Rosas de Ouro, Camila, estamos aqui com a Juana, Mel e o nosso companheiro aqui, que eu não vou deixar de falar mais, não mais, porque senão ele vai roubar o meu lugar. Eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo de São Paulo. Falou Leonardo, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Raul, pergunte para Camila e para a Angelina. Do funcionamento da Rosas de Ouro. Na Rosas de Ouro, é como se fosse uma monarquia. É Leonardo, responde para o Leonardo de São Paulo. Oi, Léo. Não, não é uma monarquia, é uma tradição familiar. É uma entidade que tem uma existência, e cada um serve, não tem uma... Opa! Oi, Léo. Então, repete agora, senão tinha saído. Não, não é uma monarquia, é uma tradição familiar. E toda entidade carnavalesca, toda escola de samba, tem que ter uma essência. E essa essência chama-se Eduardo Basílio. E nós estamos preservando essa essência da nossa fábrica dos sonhos. Tá certo, tá respondido então, Leonardo, para você então aí, a Angelina Basílio. O Rony Cavalcante pergunta, Angelina, o último título da Rosas de novo foi em 94, com o Enredo Saputi de lá para cá. Parou? O que você está fazendo para levar a Rosas ao título de novo? É o Rony, fala, responde para o Rony. Rony, a gente persevera, persevera, não desiste todos os dias. Que nem a gente falou aqui, a gente já sai vitorioso. A vitória depende de vocês, depende da diretoria. Esses carnavais que a Rosas de ouro está mostrando, sobre esse último, 2008, Rosas Essência, não tem o que falar, todo dia. Vou mandar um abraço. A caminhada é longa, mas é cheia de sabedoria, Rony. Tá certo. Alô, Renato Cipriano, do Grito de Carnaval, um abraço para você. Ele que te filha há cerca de 15 anos, sempre em média de 5 a 6 escolas por ano. E sendo assim, eu sei que acontecem muitas histórias engraçadas durante o carnaval. Sendo assim, eu gostaria de saber da Angelina, se ela já passou por algum momento engraçado ou inusitado durante um desses carnavais aí da sua história. Só um, Angelina? Eu já passei assim, muita emoção no carnaval de 1999. A divina comédia de um folião, que falou assim, não, o Abrialas não vai entrar. Que era o... Dragão, né? É, é, a Porta do Inferno. E a gente atravessou a Avenida 5 com muita garra. Foi uma emoção. 1999, a divina comédia de um folião, com o macaco jacaré. Dizem que mexer com essas coisas não dá muita sorte. É, dizem que o carro chamava Porta do Inferno, Inferno, Purgatório e Paraíso, né? Mas mesmo assim, a Rosa de Ouro entrou com o Abrialas. O Eduardo Basílio falou, não, não vamos entrar. Nós perseveramos ali com a força dos nossos coordenadores de alegoria, com a nossa harmonia e entramos sim. E atravessamos toda a avenida, aos 530 metros, com o macaco jacaré. Tá certo. Valeu, Renato. Um abraço pra você. Turril também que está assistindo a gente. Enfim, Angelina, tem muitas perguntas. Você que mandou a sua pergunta e ela não foi lida aqui no ar. Fique tranquilo. Todas as perguntas estarão aqui entregues aos convidados aqui no estúdio. Todos responderão pra você ao longo da semana. Você queria falar dos eventos, né, Angelina? Com certeza. Já foram distribuídas as sinopses para os compositores. A apresentação e o começo das eliminatórias por volta do dia 11 de julho. E dia 12 de julho começa, que a gente vai ter julho, agosto até dezembro. A feijoada é uma feijoada especial. A harmonia? Não, não, não. Todo primeiro sábado de cada mês, a primeira feijoada vai acontecer dia 12 de julho. E depois o primeiro sábado de agosto, primeiro sábado de setembro, até dezembro. Essa eu não consegui descobrir antes. Ah, você não sabe disso aí. Essa eu não estou sabendo. A velha guarda da mangueira na Roseira. Opa! Quando que é isso? Tem data certa ou não? Já tem, 12 de julho. 12 de julho? 12 de julho é a primeira feijoada. Nossa! Olha só, em primeira mão, então, pra você, internauta do mundo samba, assim que tiver novidades aqui, a gente passa pra você, como você faz pra participar dessa festa, né? Ah, sim. É, convite, vamos saber direitinho. Então, as eliminatórias já começaram em julho, né? As eliminatórias vão começar, provavelmente, dia 11 de julho. E dia 12 já tem a feijoada da mangueira, a velha guarda da mangueira. Então tá certo. É evento que não acaba mais, Raul. Então tá certo. Eu gostaria aqui de já começar a agradecer a presença desses convidados que aqui me ajudaram a fazer esse programa. Eu vou começar com a Camila. Camila, muito obrigado pela sua presença, ao vivo aqui com a gente, por ter reservado uma data na sua agenda e passar tarde aqui conversando de samba com a gente. É engraçado, parece que a gente estava ali nos bastidores conversando como ia ser e agora já está acabando. Passa rápido, né? Nossa, passa muito rápido mesmo. Foi uma hora muito agradável, viu, Raul? E eu quero agradecer a todos os internautas que nos assistiram e principalmente a toda a comunidade da Sociedade Rosas de Ouro. Vamos ser perseverantes para o próximo carnaval. Vamos estar unidos, juntos, tá? Com aquele amor no coração de ser Rosas de Ouro pra gente tentar ganhar o próximo título da Rosas de Ouro aí, viu, Raul? Quero mandar um abração pra todos da bateria, principalmente os componentes da bateria show e daqui a pouco nós estamos num show aí também e muito obrigada. Não para, quer dizer que direto esses shows aí, cada final de semana você está em algum lugar com toda a equipe. Além da bateria, também queria agradecer as passistas, Marcelo Porta Bandeira, as baianas, os intérpretes, os cavaquinistas. Muito obrigada pelo apoio e pela força, né? Mas estamos trabalhando todo sábado, principalmente tem show, né? Mas durante a semana também. E não esquecer de acessar o site da Rosas de Ouro, que é www.sociedaderosasdeouro.com.br Lá você vai saber todas as informações da nossa escola ou também ligar nos nossos telefones, sendo um destes 3931-0608. Obrigada, Raul. Eu que agradeço. Luana, muito obrigado. Muitas mensagens pra você também, depois eu vou te encaminhar. As pessoas que torceram, você que participou do concurso, né? Muitas pessoas torcendo por você e desejando muita sorte na sua trajetória no mundo do Samba e na Rosas. E eu agradeço de coração pela presença. Muito obrigada pela presença do Carinha de Todos. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Foi muito legal. Muito obrigada. Mel, gostaria de agradecer você também por ter vindo aqui ao mundo do Samba. É, isso. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. E obrigada a você também por dar a oportunidade pra nós. Maravilha. E agora a gente vai... Eu quero que você me mostre se o Márcio sabe ou não sambar. Agora no final, que a gente vai sambar. Aqui é o teste pra ver se ele realmente é um bom diretor ou não. É, se ele sabe sambar ou não. O Márcio, você fez veterinária? Fiz. Olha só, a Carla de São Paulo pergunta. Márcio, sua formação, se não me engano, é veterinária. Como você foi parar numa escola de samba? Pois é. Minha formação é medicina veterinária. Só que eu sempre estive envolvido em organização de eventos, etc. Já da época da faculdade, né? Sendo assim, aproveitei o convite e o desafio que me propuseram. Então, aceitei e estou feliz e mostrando, acho que é um bom trabalho, né? De acordo com o número de shows que a gente vem fazendo pela semana. E a veterinária, por enquanto, está um pouquinho à parte, assim. Sim, mas o importante é o resultado final, né? Tá certo. E você participa dos shows, assim, você acompanha também ou não? Sim, sim, sempre acompanha. Então você samba também. Na verdade não, eu prefiro assistir apenas. Não, hoje vai sambar, com certeza, vai sambar. Ô, Camila, tem uma pessoa aqui, como é que é o nome dele? O Tiago, o Tiago Jair, ele quer saber onde que é o show hoje que você não falou. Ele quer saber, mata a curiosidade dele. Olha, geral... Tá funcionando? Tá falando, vamos ver. Geralmente, Tiago, os shows são ou corporativos ou... São... Mas para que lugar de São Paulo que é? São particulares. É, são particulares. Obrigada, desculpa. É em São Paulo ou fora de São Paulo? Não, é em São Paulo. É na região da Liberdade. Liberdade. Então, ô, Tiago, fala com os comerciantes do bairro aí de Arujá para fazer um evento e levar rosas de ouro para Arujá. Logo, logo a rosa chega aí também, com certeza. Gente, olha, muitas mensagens. Gostaria de agradecer a todos. Alô, Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui. A sua mãe também está assistindo a gente. Pediu para mandar um beijo, então, um beijo para a sua mãe, então, Fernando. Muito obrigado de coração. Angelina Basile. É isso aí. Raul, não desista no mundo do samba, que você sabe que a mídia não nos acompanha o ano inteiro e você está tendo essa oportunidade. Abraça essa oportunidade que você está tendo aqui. Você é um menino que vai longe. Para os rosianos, eu quero falar que a gente não desiste nunca e que nós estamos aí. O trabalho sempre tem que continuar, Raul. Saudações rosianas para toda a nação azul e rosa. O pessoal gosta de falar agora a roseira, né? A roseira, né? Então, olha, estamos lá todos os dias trabalhando para essa nação que é maravilhosa. Ser rosiano é muito bom. Mesmo sem título, hein? O título vem aí, gente. Vocês vão ver. Raul, e eu quero só... A última palavra, eu quero agradecer muito a nossa... A assessora de imprensa? A assessora de imprensa, Aurora. Não pode nem ser, né? Muito obrigada pela força. Eu queria que ela aparecesse, mas ela não aparece. Não tem jeito. Ela gosta dos bastidores. Aurora, muito obrigada mesmo. Eu também quero agradecer. Eu sou fã da assessora de imprensa de vocês. Ela realmente trabalha muito. É ligada no 220. Raul, vocês são toda essa nova geração que eu tenho que acompanhar, né? Eu tenho que estar aí para acompanhar. Vamos terminar com o samba, então? Ao som do carnaval de 2008. Rosa, a essência, o eterno aroma. Enquanto as meninas vêm aqui para frente, eu agradeço. Você, gente, não fique triste porque eu não li sua mensagem e não deu tempo. Qualquer dia eu vou mostrar os bastidores do programa para você ver que é uma loucura. É praticamente um e meio por minuto, então a gente não consegue atender a todos. Mas, de coração, muito obrigado pela sua conexão. E a gente termina em samba. Marcos, você pode vir para frente, você vai sambar também. Angelina de pé, Camila Basílio de pé, solto, sou o maestro. Vamos lá, roda os carnaval de 2008. Vamos lá, Marcos, vamos lá, bota o samba aí. Eu vou saindo de fininho. Sou rosa de ouro, eterno aroma, o nosso show vai começar. Girando vai a baiana, me faz delirar. Oh, ia, ia. Sou rosa de ouro, eterno aroma, o nosso show vai começar. Divino, divino, divino são os anjos guardiões, que ao som dos seus arautos anunciam. O bailar dos odores, essência das flores, perfumando as sagradas escritas. Ao céu subir, em forma de oração, seduzir as antigas civilizações. Cruzei, as terras sagradas, ao fim de uma grande jornada. No velho mundo cheguei, e toda a noventa fascinei. Perfume de rosas, no ar, paixão que faz sonhar. Maravilha! Ah, com você, se liga, no mundo do samba! Oh, chegou! Se liga no mundo do samba, chegou! Oh, chegou! Se liga no mundo do samba, chegou! Oh, chegou! Se liga no mundo do samba, chegou!